Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre o fundo imobiliário Tordesilhas Que fundo é esse? Tá aqui ó, Tord11 meus amigos Ele que fechou a cotação do dia 7 de dezembro, inclusive o dia que ele divulgou os dividendos referente ao mês de dezembro A gente vai estar comentando aqui a 7h48, esse foi o fechamento, viu? No dia que você estiver vendo esse vídeo, com certeza a cota pode estar em um patamar diferente Porque amanhã o pregão já vai abrir, no caso dia 8, que é o dia que eu vou estar liberando esse vídeo A cota abre aí o pregão, ela já vai abrir descontando este valor de dividendos que foi anunciado na data de hoje E veja só meus amigos, que a gente tem aqui nos últimos 5 dias A cota vem com a leve valorização de 0,94 e nos últimos 30 dias a gente já pega aqui uma queda Queda essa meus amigos, referente a 7,65 e nos últimos 6 meses 17% de queda E aí, quer dizer então que não valeu a pena investir no Tord11? É isso que a gente vai estar refletindo no vídeo de hoje Então você que está chegando por aqui agora, inscreva-se no canal E você que já é aqui até antigo, mas ainda não inscreveu Confere aí para ver se você está inscrito Inscreve, é só clicar aqui rapidinho que é de graça e não tem que pagar nada Beleza? Olha só que bacana, de janeiro para cá a gente tem uma queda de 22,49 nos últimos 12 meses 21,92, ou seja, meus amigos, descontando quem comprou daqui até o momento atual Vamos aqui ver que ele distribuiu R$1,10 Esqueçam o yield neste momento Olha só, quem comprou a R$9,58 Se a gente for pegar aqui os dividendos, veja rapidamente Pagou R$9,50 R$9,58 Menos R$1,10 de dividendos que você recebeu nesse período Seria R$8,48 Ou seja, mesmo recebendo esse dividendo Você ainda estaria perdendo R$1 Então ele não pagou mais dividendos para quem comprou a R$9,58 Mas lembrando que você teve R$9,58 para comprar Teve R$9,19 para comprar Teve R$8,10 para comprar Teve aqui, inclusive, a chance de estar comprando a R$7,18 E ele vai continuar pagando dividendos Inclusive, temos aí potencial de melhorar esse dividendo nos próximos meses Porque a inflação voltou E eu vou mostrar para vocês A gente está falando de um fundo que teve início em 2020 Nessa média, R$9,10 R$10, R$9,90 Ele veio aqui oscilando Bateu R$11, bateu R$12, bateu R$13, inclusive Em alguns momentos aqui Olha só E nunca mais recuperou Mas a gente pode pegar R$9,90 É o patamar Uma queda de R$24,44 E ele pagou dividendos incríveis Desde esse começo aqui Ele vem pagando bons dividendos E coisa elevada Olha só para vocês visualizarem aqui Outro ponto que muita gente esquece É que a gente tem um registro de agosto Vamos pegar o que eu mostrei para vocês Março Olha só Abril Junho Essa média de valor patrimonial O que é isso? Todo o patrimônio do fundo Todos os investimentos Pega-se o patrimônio Divide pelo número de cotas A gente chega nesse valor Em junho Era avaliado em R$9,91 Subimos No ano de 2021 Para R$13,00 E neste ano Mais uma vez Foram reavaliados A R$14,00 R$14,15 Em outubro A última avaliação Que a gente teve E o que isso significa? Quer dizer Dificilmente Fundos aqui Do segmento Equity Dentre outros Tem essa valorização Quer dizer Que os investimentos Que o Tord fez Que no caso Ele é um fundo Híbrido É um fundo de desenvolvimento Ele tem bastante equity Na sua carteira Quer dizer Que estes investimentos Estão se valorizando Então é um ponto aqui Que aumenta o que? O desconto A gente tem O valor patrimonial De R$14,00 Mas a cota Ela está aí A R$7,48 Viu? Então quer dizer Que esse fundo Está barato Isso é um indicador Veja só Ele oscilou de R$7,18 Que foi o menor patamar Dos últimos 12 meses E o maior R$9,78 Você que pagou R$7,48 Lá atrás Porque claro Muito difícil Porque é o menor patamar Que ele já bateu É estes aqui Você estaria com esse yield De R$14,79 Agora Você que pagou R$9,78 Ainda assim A gente está falando De dividend yield Aqui De dois dígitos Ainda teria recebido Ali Na média De 11% Nos últimos 12 meses Você que comprou No maior patamar Dos últimos 12 meses Então sim É um baita fundo E olha só Ele negocia Neste patamar Com um desconto De 47% De 47% Meus amigos 47% A cada 53 centavos Você consegue comprar Um real de patrimônio Então está barato E ele conta Com mais de 110 mil cotistas Olha que desde 474 mil E neste mês de dezembro Ele anunciou hoje No dia que eu estou gravando Viu Eu estou gravando No dia 7 de dezembro Vai pagar R$8,00 No dia 14 O que traz um rendimento Nessa cota De mais de 1% E veja Houve a chance Houve a chance No pregão de hoje Olha Ele bateu 7,43 Foi o início ali 7,50 Aí Próximo aqui As 4,20 Da tarde Ele bateu 7,41 Foi o menor patamar Aqui Próximo a 5 Fechamento 7,43 O que ele fez? Fechou A 7,48 Porque Galera Já visualizando Nossa Vai anunciar hoje Esqueci Eu vou comprar Todo mundo comprando Subiu Eu Hoje Fiz aqui Meus amigos Uma compra Fiz uma compra Comprei hoje Uma cota de deva Que inclusive Vai ter vídeo Rect11 Também comprei Mais uma cotinha Que inclusive Vai ter vídeo E olha só Tord Comprei aqui 20 cotinhas A 7,43 Essa foi a minha compra Está aqui Data da operação Dia 7 Do 12 Comprei justamente No dia Dois dividendos Já vou receber aqui Esses Dividendos Referente a essas 20 cotinhas E veja só Eu atingi Com essa compra Atingi 840 Cotas De Tord Veja só Vamos aqui Multiplicar Pelo dividendo 8 centavos Veja só 8 centavos Aqui Este mês Já vou Receber Quanto? Vou mostrar para vocês Quando cair na cotinha Vou receber 67 reais E 20 centavos Lá no Instagram Vou mostrar para vocês Quando cair na conta Os dividendos Esse mês aqui Vai dar Equivalente 67 E 20 centavos Vamos dividir Vamos colocar aqui Para ver quantas cotas Dá Vou colocar Acima do patamar Vamos por Que A cota Ela vai estar Mais ou menos Ali a 7,50 Já daria para comprar Meus amigos 8 cotinhas Quase 9 Quase 9 cotas Se ficar um pouquinho Mais barato Dá para comprar 9 cotinhas De Rect Mas eu acho Que não dá Não Acho que vai aqui 8 cotas E ainda vai sobrar Ali Troquinha Aquela que a gente inteira E compra ali Mais 10 Viu Mas Baita Reinvestimento Legal Que vai dar Esse mês aqui Os dividendos Veja No último mês Eu tinha 820 cotas Recebi quanto Olha só 820 cotas De Tord Me deram aí O equivalente A 57 reais Esse mês Já vai Estar aumentando Porque aumentei O número de cotas E o dividendo Ainda subiu Um centavo Mais uma vez Mostrando para vocês Olha só Que bacana 67 reais Em dividendos Veja meus amigos Que quem Estiver Investir Em Tord Para o longo prazo Vamos pegar 07 08 Vou colocar aqui 08 Em rendimentos A tendência Do Tord É pagar essa média 07 centavos Beleza Mas eu acredito Mas eu acredito Que vão haver Meses aí Onde ele vai Fazer distribuições Maiores Como aconteceu Aqui Olha só Em julho Pagou 17 Chegou aqui A pagar 06 Chegou a pagar 12 centavos 08 centavos Ele vem pagando aqui Há bastante tempo Há bastante tempo Quando a gente pega Lá em outubro 2021 Pagou 20 Pagou 9 Pagou 10 Pagou 12 16 10 centavos Vamos trabalhar Com essa média 08 Não vou nem colocar 086 Investindo 500 reais Todos os meses Há uma média Olha só De 08 A gente está falando Que em 30 anos Daria para chegar No patramar De 1 milhão De reais Em patrimônio Claro Reinvestindo os dividendos Igual eu mostrei Para vocês aqui Recebeu Compra Recebeu Compra E lembrando que Se a cota cai Como está acontecendo Nesse momento Você consegue comprar Ainda mais cotas Com menos dinheiro Ou seja Você vai aumentar O seu número de cotas E consequentemente O número aqui Em dividendos Que você vai estar recebendo Cada vez maior Será esse número Veja só Que após 30 anos Se você conseguir Essa média De 080 Investindo 500 reais E reinvestindo dividendos Daria para receber 8.305 Em dividendos Eu acredito que ainda Meus amigos Isso aqui vai ser Um valor interessante Mesmo após 30 anos Pode ser Que não seja Aquela aposentadoria Mas eu acredito Que ainda será Um valor interessante Lembrando que 500 reais Ao longo do tempo Pode ser que você Consiga investir Muito mais E esse valor aqui Seja cada vez maior Veja Se você aumenta De 500 reais Para 580 Por exemplo Esse valor Ele já sobe Aqui Mais de mil reais A gente já chega A 9.634 E você já aumenta Seu patrimônio Aqui Quase 200 mil Beleza Então olha só O potencial Que tem Você aumentar Economizar um pouquinho Investir mais Isso é o potencial De longo prazo Isso é Tord11 Você pode Colocar outros Os FIIs Na sua carteira Que pagam Um pouquinho Mais Outros Ali Que vão Se valorizar Fundo de tijolo Essa é uma baita Estratégia De Tord É um fundo Que eu gosto Muito O pessoal Não entende Que ele é um fundo Mais arrojado É um fundo De equity Veja Que ele fez Aqui diversas Emissões E emissões Sempre aqui Interessantíssimas Acima do seu valor Patrimonial Consequentemente A gente tem aqui A classificação Dele Como um FI Híbrido Mas a gente sabe Que é um fundo Que ele tem equity Na sua carteira A gente já fez Aqui diversos vídeos Patrimônio De meio Bilhão Veja Aqui a gente tem A gestão Da R Capital Ela foi alterada A gente tem aqui Taxa Atual 1.3 E 20% De taxa De performance Divulgação Acontece no quinto Dia útil Pagamento No décimo Dia útil Só relembrando Com vocês Tem bastante vídeo De Tord Aqui Aqui a gente consegue Visualizar Meus amigos O último resultado Que eu não vou mostrar Porque em breve A gente vai gravar Outro vídeo Mostrando para vocês O relatório atualizado Veja que portfólio No de outubro Que é esse aqui Que a gente está gravando A gente já está em dezembro A gente tinha A maior parte Do portfólio Ela ainda não performada O que é isso? Não gera receita Imagina quando ele bater Por exemplo 70% aqui do portfólio Performando Quando estiver vendendo O potencial Que esse fundo Tem de entregar Vai ser um potencial Semelhante Ao que a gente tem No Tigara 11 Hoje Porque é um fundo De desenvolvimento Assim como o Tord Ele tem CRIs na carteira? Tem Tem CRI também A maior parte Está atrelada A inflação Temos IGVM Temos aqui IPCA Logo abaixo A gente consegue Visualizar O portfólio de CRIs E aqui A gente consegue ver O portfólio detalhado Os CRIs Veja Logo abaixo A gente consegue ver Os equities Que é isso? É os investimentos Ele faz ali a construção Veja só Conclusão Aqui a gente teve Conclusão em junho De 2021 Andamento 100% Porque já está pronto O que acontece? Ele tem que realizar Vendas Ele vai vender E com isso Ele vai levantar receita É assim que funciona O fundo de equity Temos também Outros aí Que muitas vezes Não vão estar Concluídos Início da operação Segundo semestre De 2024 Nesse caso aqui Eu vou diminuir Para vocês verem 2024 Então ainda não começou A vender Se não vende Não performa Está aqui Dividendos recebidos Zero Então entendam Que é um fundo Que ele vai apresentar Para vocês Surpresa Quando lançar Quando vender Ele vai receber Recebidos total Zero Porque Iniciou a operação Em abril Mas não vendeu Não vendeu Inclusive Esse aqui Eu conheço Tem mês que ele performa Tem mês que não Está aqui Vendas Setembro Não vendeu Mas acumulado Tem aqui Fundo vendeu No acumulado Ele vendeu Vendas Veja só No acumulado Tem venda Não quer dizer Que não vale a pena Que não presta Que é um fundo Que dá prejuízo Que vai cair Que vai quebrar Não Não é assim que funciona Tem que entender É equity Tem que vender Beleza Esse aqui eu conheci Lá no Porto Seguro Né meus amigos Nesse caso aqui Acho que ele é em Coroa Vermelha Que fica Esse resort aqui Mas muito Muito top Viu É um baita fundo Entrega aí No longo prazo Acredito que ele tem O potencial De entregar Melhores dividendos Melhor resultado Não é recomendação De compra De venda Nem de investimento Esse foi o vídeo De hoje Comentando sobre Tord Vou receber aí E já vou reinvestir Comprando em mais cotinhas Mês que vem Vocês vão visualizar No próximo vídeo Já vou estar ali Com o número maior De cotas Tranquilo No mais meus amigos Isso é investir Tem que entender Tem que analisar Inscreva-se no canal Para não perder Os nossos próximos vídeos E claro Acompanhar aqui O nosso conteúdo Deixando também O seu gostei Dúvida ou sugestão Deixem pra gente Nos comentários Um forte abraço Uma ótima semana E bons investimentos 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 E bons investimentos